As apostas para a Mega da Virada 2022, que promete pagar o maior prêmio da história, começaram a ser feitas na última quarta-feira, dia 16. O concurso 2.550 da Mega Sena está com um prêmio estimado em 500 milhões de reais e vai ser realizado em 31 de dezembro. Com a aproximação do sorteio da Mega da Virada e depois do aumento do prêmio inicial, os apostadores já estão correndo para as lotéricas para garantir os números da sorte e aguardar o resultado do prêmio mais esperado do ano. O jogo corre uma vez no ano só e é muito dinheiro, então as pessoas não deixam de jogar, os clientes, então teve bastante procura. Principalmente nos bolões, depois que teve o anúncio do valor, do anúncio da Mega da Virada, teve muita procura, principalmente dos bolões. Você também costuma jogar, Daniela? Com certeza, uma vez no ano, não pode deixar de jogar. Se você ganhasse esses 500 milhões, o que você faria? Ixi, muito dinheiro, não sei. Ajudaria minha família, alguma ONG que estaria precisando. Apesar de já ser sorteada há 14 anos, a Mega da Virada está sendo cada vez mais procurada por ter anunciado o maior prêmio da história desta modalidade. E para quem deseja apostar no prêmio, ainda dá tempo. As apostas podem ser feitas até as 17 horas deste sábado, dia 31 de dezembro. Saiba como funciona. O jogo da Mega Sena, ele funciona assim. O jogo mínimo, ele é com 6 números, 4 de 50. E o jogo máximo com 20 números, que é mais caro. Daí vai subindo gradativamente os valores, 7, 8, 9, 10 números. A pessoa joga quanto quiser, pode fazer o bolão da lotérica, comprar aqui com a gente o bolão, e pode fazer o bolão particular também da pessoa. E está concorrendo a 500 milhões de reais, né? Que até ontem era 450, hoje passou para 500 milhões, que é um dinheiro muito alto. Que a pessoa deve apostar sim, não pensar que não tem sorte, porque pode ganhar sim. Eu sou prova que eu já vendi um bolão premiado, e 5 pessoas já ganhou na loteria. E você, se ganhasse esse prêmio de 500 milhões, o que você faria? Vou ficar muito feliz, não vou nem acreditar, né? Ganhar esse dinheirão todo. Ah, vou viajar, vou ajudar meu pai. Nossa, nem sei o que eu vou fazer, acho que eu fico louca da cabeça. Ah, eu ia viajar, recuperar a saúde mental, né? Com a cabeça no lugar, descansar bastante. Voltar a trabalhar, ninguém saberia que eu ganhei, né? Continuar trabalhando, fazer a parte social também, que é muito importante. Que embora não seja dever nosso, do governo, mas a gente faz a nossa parte como humano, né? Olha, tem tanta coisa para fazer, né? Primeiramente a mim, né? A família, as pessoas que precisam ser bem empregadas, útil dinheiro, né? Eu investiria nos meus estudos, pagaria a faculdade de medicina, investiria em eletrônicos, como tablet, notebook, e melhoraria meu celular. Ajudaria minha família, meus amigos e construiria mais escolas. Eu compraria uma casa para mim e ajudaria muita gente. E eu, é claro, não vou perder tempo e já vou fazer a minha aposta. Quem sabe eu, da TV Alfenas, serei a nova milionária.